Um dinheiro abençoado chegará na sua conta bancária, viu? Esse dinheiro vai te ajudar a você dar uma organizada na sua vida financeira. E esse dinheiro vai chegar em um bom momento. Você precisa muito desse valor e esse valor vai chegar, vai alcançar a sua conta bancária. E você vai ser muito honrado por esse valor, a ponto de você dar aquela organizada que você precisava na sua vida financeira. Algumas dívidas, algumas pendências serão organizadas através desse valor que lhe sobrará bastante. O suficiente para você sobreviver e também você fazer investimento. Esse dinheiro que vai chegar na sua conta bancária é um dinheiro que me faz saber o Senhor de uma causa. Uma causa que há muito tempo você está esperando. Uma causa na justiça e eu vejo um homem, um homem de cabelo grisalhos, um homem sério, mas totalmente decisivo. Ele decidirá esta causa e lhe entregará essa vitória. Essa vitória vai chegar em suas mãos e esse valor, esse dinheiro vai alcançar sua conta bancária. Essa causa vai te dar aquela organizada na vida financeira. Você vai ter o suficiente para organizar sua vida financeira e o suficiente para você sobreviver e fazer alguns investimentos. investimentos para dobrar a sua renda e com tudo isso também você terá uma fonte de renda a qual você se tornará um empresário. E você vai gerar também muito emprego. Essa causa vai chegar e vai chegar para mudar de vez o rumo da situação. Estava caminhando para um lado muito difícil para você, só que as suas orações foram ouvidas pelo Senhor. O Senhor liberará essa causa, te entregará a vitória e esse valor alcançará a sua conta bancária. Tu tem causa na justiça? Se tu tem esse vídeo, é pra você. E essa bênção também é pra você. Toma posse.